Já visitei corações de todos os tipos Alguns intensos demais e outros sem juízo Alguns com medo de amar, outros donos da razão Pé no chão Alguns que nunca conseguiram me dizer adeus Outros que eu amei demais, mas não me entendeu E hoje é só um, só um que eu quero chamar de meu Sou viajante de corações, já vivi fortes emoções Mas nada comparado a você Sou viajante de corações, já vivi fortes emoções Tenho errado com muitos amores, pra dar certo aqui com você hoje Quer saber a real? Eu achei meu destino no final Sou viajante de corações, já vivi fortes emoções Mas nada comparado a você Sou viajante de corações, já vivi fortes emoções Tenho errado com muitos amores, pra dar certo aqui com você hoje Sou viajante de corações, já vivi fortes emoções Quer saber a real? Eu achei meu destino no final Quer saber a real? Quer saber a real? Eu achei meu destino no final Eu achei meu destino no final Eu achei meu destino no final